... há 30 anos e acesso ao conhecimento do que programar torna mais fácil. Então você tem tutoriais, formas de você aprender a programar sozinho, fazer artes, softwares gratuitos para criação de arte para jogos como o Inkscape. Tudo isso faz com que o cara tenha as ferramentas de produzir, a forma de se treinar para produzir em uma galera que pode distribuir isso online. Isso cria um buzz que nas outras mídias, como música e livro, aconteceu antes dos jogos, mas com jogos que começam a acontecer agora, e não muito tempo para cá, e está dando resultados fantásticos. Por quê? Um empresário que vem para criar um jogo que eles chamam de AAA, os jogos grandões, os blockbusters da índice dos violentes, eles gastam milhões e milhões de dólares para fazer aquilo online, e eles têm medo de experimentar. Se eles forem fazer uma experimentação na fórmula da narrativa ou da jogabilidade do jogo, as chances do jogo de fracasso são maiores porque eles seguirem a fórmula da pré-determinada. Então, para não arriscar, eles seguem o que já era. Já a galera ali não, eles estão investindo um pouco, eles têm ideias fantásticas, eles podem explorar isso aí. E isso abre espaço para experiências, como o pessoal da Tale of Tales, tá? Essa é a galera da Tale of Tales, por favor. É, o próprio The Path. Essa galera da Tale of Tales, inclusive, eles criaram um manifesto, que é o manifesto artístico da arte em tempo real 3D. É um nome bem pretencioso, né, essa coisa toda, mas qual é a ideia deles? A ideia deles é que, inclusive, estava no manifesto, a criação da mídia 3D, das ferramentas de programação 3D, trouxe uma revolução com o meio artístico, a maior revolução com o meio artístico desde a invenção da tinta óleo, da prensa óleo, uma coisa do tipo que eles falam, manifesto lá em 2006, é bem interessante. Eles acreditam que um artista 3D, ele pode se privar do... ele não pode se privar da potencialidade de fazer um jogo, tá? Então, eles vão utilizar as ferramentas disponíveis para criar uma experiência narrativa se apropriando de outras formas de comunicação. E aí, tem o, no caso, o Negravia, que é um jogo que eles fizeram, que é uma cioca que está atravessando um cemitério, e o The Path. O The Path, ele usa a metáfora da história do Chapeuzinho Vermelho, que eles acreditam que é uma história simplesmente para um amadurecimento feminino, para como crescer como mulher, e eles utilizam essa lógica, essa estrutura, com seis garotas diferentes, só da chamada delas, qualquer. E cada uma dessas garotas, elas são colocadas num objetivo. Elas pegam uma cestinha com coisas e elas vão em caminho, por isso o nome do jogo é The Path, o caminho, o caminho na floresta. E a instrução do jogo é simples, não sai do caminho e vá até a casa da vovó. Só que é um jogo que se você faz o que o jogo manda, você praticamente perde o jogo, você não vai ver nada. Em um momento ou outro, o jogador vai ver alguma coisa fora do caminho, vai chamar a atenção dele. E é aí que a coisa começa. Andando pela floresta, aí é jogo, ele vai encontrar itens que fizeram parte da vida dessas garotas. Se aproximando desses itens, ele vai ver algumas imagens, algumas coisas assim, umas imagens fantasmagóricas, que dão a dica do que pode ter acontecido a vida além. Talvez você liga de drogas e aí quando você chegar perto você vê imagens patagóricas de um galpão abandonado. Ou então você chega num parque e você vê a imagem de um dia jufoso, uma menina se balançando. E você pode encontrar exatamente o lobo, o lobo mau, que na verdade é um homem que elas encontram. E aí vem toda aquela metáfora do abuso sexual ou outro tipo de abusos que a garota pode sofrer durante essa experiência de vida dela. E quando você chega na casa da vovó, a garota pode estar machucada, pode estar chorando, mancando. Ela se tornou uma pessoa que teve experiências e aí a própria experiência de entrar na casa da vovó muda lá dentro. Ele assumiu um outro barco completamente subjetivo.